E aí galerinha, e aí galerinha, belezinha, belezinha, bad bunny, bad bunny, bad bunny, você não vai acreditar, estamos em mais um merge, e é isso mesmo, a gente vai se unir junto com outro mundo. Então, se você é novo no game e não sabe como é que acontece, acontece o seguinte, conforme o seu mundo vai ficando mais velho, vamos dizer assim, muito antigo, que nem o nosso aqui, o game que faz o que? Ele junta o seu mundo com outro mundo. Então, isso chama um merge, é uma junção. O que acontece é o seguinte, acontece o Savage Land, e aí é definido qual mundo continuará. Por exemplo, o nosso mundo, vou dar um exemplo só para que você veja, vamos dizer que o meu mundo é 555, e a gente vai se unir com o 222, aí a gente vai fazer um Savage Land, a gente vai lutar lá, e quem ganhar, continua com o número. Então, no caso, como eu falei, o 555 ganhou, então a gente ficaria. Não é esse o nosso mundo aqui, não é o 555, mas é um exemplo. E o que acontece? Por exemplo, o Desce aqui, ele está falando para a gente, você tem que ficar muito ligado nas mensagens dos líderes, quando vai acontecer um Savage Land. Por quê? Não um Savage Land, uma união. Porque o que acontece? É aí que vem todas as instruções, olha aí. Então, vai acontecer na sexta-feira, certo? Ele está dizendo aqui, Please make sure you shield. Você tem que ter um escudo, você tem que jogar um escudo de três dias na sexta-feira, porque o game vai laquear, entendeu? E ele te joga em qualquer lugar do novo mundo. Ele não joga você no mesmo lugar. Então, é muito importante que você esvazie as suas fazendas. E outra coisa, se você ainda tem fazenda, né? A gente aqui não tem mais fazenda. Todo mundo velho aqui, ninguém gosta mais de fazenda. Então, você esvazie as suas fazendas e você coloque um escudo de três dias na sexta-feira cedinho. Porque se você vacilar, você vai ser zerado no novo mundo. Porque quando você vai para o novo mundo, não tem regra. Olha lá, o Desce está falando aqui também, é importante a localização da sua aliança. Como eu falei para você, você não tem lugar ainda na aliança. Os líderes das alianças geralmente conversam e aí fazem assim, vamos dizer, metade do mundo para você, metade do mundo para nós, e aí a gente vai se localizar ali e ali vai ser reconstruída a aliança. Ninguém constrói, na verdade, as grandes. Ninguém constrói em cima de ninguém. Todo mundo respeita a área, pelo menos, certo? Notice you cannot hide troops during merge. E isso é importantíssimo. Vamos dizer que eu escondo as minhas tropas no Castelo do Desce. Quando a gente transportar, quando a gente entrar no novo mundo, as minhas tropas irão voltar para mim. Aqui, o Tunes já falou, ele está sugerindo você colocar três dias de shield, certo? Shield and server reset, aqui alguém perguntou, então, quando resetar o servidor, joga um shield? Eu diria que não, eu diria que já na sexta-feira, you see the day of the merge, então, sexta-feira de manhã, ele falou aqui. O rapaz perguntou, quando resetar o servidor, ele falou que não, no dia do merge, certo? Aí, está escrito aqui, a Kai, the merge will start Friday, sempre é na sexta-feira, at 2.30 server time. É importantíssimo você saber o server time. Eu vou te mostrar agora onde você vê o server time, para que você vai saber como ela deve ser em Moscou, 5.30 a.m. em Moscou. Certo, o que mais temos aqui? Alguma outra dúvida legal? Ok, 2.30 server time. Tonight will be the best time to put a 3-day shield. Hoje vai ser, então, hoje, today is Thursday. Então, vai ser Thursday, Friday. Aqui, eu vou te mostrar server time. Onde, Brazuca, onde está o server time? Aqui embaixo do nosso mundo, está escrito aqui, Server time UTC, Thursday, June 18, 5 e 56. Então, quando vai acontecer o merge? Vai acontecer server time UTC Friday, certo? UTC Friday, June 19, às 2 e 30. Então, é importante que você saiba isso. O que mais eu tenho que saber? Você tem que saber que o seu mundo vai entrar em um merge. Olha aqui, a nossa área já está designada. Essa é a nossa área. Lógico, temos os outros mundos por aqui. Mas eu vou te mostrar aqui. O nosso mundo está quase vazio. Olha aí, o nosso mundo. Esse é o nosso mundo, cara. Faz muito tempo que a gente já joga o joguinho. Então, é assim que acontece. A gente, ah, vocês se uniram com um grupo aí do seu mesmo mundo? Não. A gente se uniu com o 8, com o 8, 10. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, vamos voltar lá no mundo, a gente vai se unir com o mundo 8, 10. Então, a gente está, o meu mundo é do 6, 10 ao 6, 9, 8. Se eu for para frente, para frente, para frente, vou ter que ir lá no 8, 10. Aqui está o 8, 10. O 8, 10 deve estar aqui dentro, né? Não, espera aí. Não, o 8, 10 está aqui. Olha aqui, a gente vai se unir com o 8, 10, eu acho. Que é o Savage Land que a gente teve. Vamos ver onde está o 8, 10. Eu acho que era isso. Se é que eu vou achar eles aqui. Aqui está o 8, 10. Com esse mundo aqui, a gente vai se unir. Então, é isso que acontece. O que é importante é você colocar o escudo e você saber aonde vai a sua aliança. Então, aqui, dessas três alianças, eles provavelmente conversaram com a primeira, com a segunda e com a terceira. E aí, o nosso mundo, como é um mundo mais forte, muito mais forte do que esse, é sugerido. Ou vocês se juntam a nossas alianças, ou a gente briga. Quer dizer, briga vai acontecer sem problema. Sempre vai acontecer fine. É o melhor do jogo, é quando existe briga. Se existe paz, então não é legal. Então, o que vai acontecer é muita briga no começo. E aí, as alianças mais fortes, é lógico que predominam. Então, as nossas aqui temos o NUN, o NON, que é super forte, que é essa primeira aí. Temos Castelos 41, 42. Temos a VVI, que é a nossa, onde eu estou. E temos aqui a FUF. Temos as três. Provavelmente, provavelmente, sobreviverá a VVI e a NON. É assim que acontece o merge. Se você tiver alguma dúvida, já é acho que o terceiro ou segundo merge, que a gente já vai. E eu continuo aqui no nosso castelo número 38. E para você saber o que eu estou fazendo, eu finalmente comecei a fazer o college no meu aqui, porque não tem como. Eu não compro a Zurich e eu tenho que continuar desta forma. Então, para chegar ao castelo 39, a gente tem que subir o college no 38. Então, se eu for aqui no meu college, ele está aí subindo agora. E se você viu o meu último short, você viu, eu estou número 2. Alguém tomou o meu lugar aqui agora. Acabaram de tomar o meu lugar esta manhã, porque eu estava com 43 mil, certo? No Infinity War. É isso aí, galera. Eu fico por aqui esperando o merge. Nada assim de novo. Tudo tranquilo. É só você jogar o shield. Eu já estou com o shield aqui no meu castelo de dois dias. Provavelmente, eu coloque mais um amanhã. Só para garantir. E a gente segue por aqui. Falou? Um abraço para você e até mais.